Música Um, dois, três, vai Cheiro algo diferente Pra mim muito precioso Que veio como um presente Mostrar o mundo novo Seria algo diferente Pra mim muito precioso Que veio como um presente Mostrar o mundo novo És tudo o que mais quero Para todos sempre Na guerra fui sincero Sendo eu doente És tudo o que mais quero Para todos sempre Na guerra fui sincero Sendo eu doente Sempre tive o meu mundinho Música Entre porres e vexame Acordei babando vinho Pendurado num arame Música Música Tomo um tiro e sigo alegre Faço pose pra bandido Não há um furo que me impede De cantar no teu ouvido Sempre tive o meu mundinho Sempre tive o meu mundinho Música Entre porres e vexame Música Acordei babando vinho Pendurado num arame Música 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 Tá aí Blues no Estação Cultura Bem-vindos ao programa, gente Obrigado Tudo bem? Bom dia, boa tarde O Ivan Braga e o Gray Silvano Estão aqui dos Vespas Que eles participam neste sábado Do Mississippi Delta Blues Festival Que acontece lá em Caxias Isso vai ser um grande evento, né, gente? 50 apresentações do Totoral 13 atrações internacionais Vai ter filho do Mud, Waters O Mud, Morgan Field, JJ Jackson Como vai ser essa experiência Se vocês estarem lá Com tantas bandas? É, cara, é muito louco, né? Começa hoje o festival até É muito louco Porque ano passado O Ivan e o Marcelo foram E falaram Bah, nós temos que dar um jeito De ano que vem estar lá E estamos aí Graças a nós Foi um concurso, né, cara? Pois é, a participação de vocês Acabou acontecendo pelo Facebook Foi uma votação popular Como foi isso? Foi, é, foi popular Eles mesmos selecionaram as bandas E botaram lá, né? Daí ela tinha que dar umas curtidas Enfim, foi indo, foi indo A gente começou a apelhar Os amigos, amigos de amigos E assim foi indo Gente que a gente nunca viu, né, cara? Sim E acabou rolando Passamos em primeiro lugar Vamos tocar sábado Às 19 horas Vai abrir o festival sábado, né? Legal A banda de vocês foi formada em 2010 Vocês já rodaram Fizeram uma tour pelo Rio Grande do Sul Em 2011 Depois de 2012 Pelo sul do Brasil É, né? Em 2011 foi só aqui no estado Até São Borges Passamos de lugares, festivais Daí em 2012 A gente já foi pra São Paulo Rio Paraná A gente subiu Subiu todo o sul e sudeste Ali pegamos E estamos indo de novo agora Semana que vem Olha aí Um disco gravado também já? É Tem um EP e um disco oficial mesmo Que é o Guitarra e o Whisky Blues E vamos tocar as canções lá no festival Repertório próprio É, todo próprio Sempre foi, desde o começo Legal A característica dos Vespas É inicialmente um Power Trio Mas pelo que eu vi Esse show tem muitas participações Vai um pouco além do Power Trio Qual é a série dentro do Blues também? Foi tipo Quando a gente fez o disco A gente agregou com os amigos Que tocam um órgão O Ivan acompanha a banda Já há um bom tempo Acho que desde o começo Na real, né? Desde o começo Acompanha a banda E também vai ter sax também A gente botou numa música O cara vai fazer uma participação também lá Mas tudo dentro dessa linha Blues Assim Que nós somos um Blues mais Rock Assim Então Sim O Ivan já abriu um Blues mais Blues E assim foi Legal Eu vou pedir pra vocês tocarem mais uma Que música a gente vai ouvir? É aquela história que tá no EP Do anterior ao disco Ao disco Legal Me conte aquela história De final feliz Da saudade ilusória Nela deixou cicatriz De cigarro no rosto Que com gosto eu fiz Já vi gente assim Já até foi igual Agora olhe pra mim Jogado num hospital Bem mal Pagando caro pela vida divertida Até no teu funeral Deixei de ser eu mesmo Quando contigo Quando contigo me encontrei Deixei de ser eu mesmo No viaduto que a joguei Me pediu perdão Me pediu perdão No momento do empurrão Eu vi Me conte aquela história Me conte aquela história Me conte aquela história De final feliz Aí legal Gente vamos falar um pouco mais de blues Tem uma cena forte no Brasil No Rio Grande do Sul Vocês quando viajam Fazem essa tour pelo interior do estado Ou pelo sul do Brasil São em casas que costumam receber shows de blues Ou não é tão estruturado Não cara A gente está bem fora da cena A gente se mete em muitos festivais Que é bem diferente Já tocamos junto com o pessoal do metal Do rock mesmo De outras coisas Pop rock Mas banda de blues Tem poucos Inclusive até Aqui no sul tem a banda Salt on Blues Os caras também participaram do festival Ficaram em terceiro E eles vão abrir o festival hoje Que começa hoje o festival Exato E eles vão abrir É uma banda que tem Mas tem a cena assim Não tem uma cena forte Mas tem mais bandas conhecidas Tem a Coice Que é a banda do Ivan Coice elétrico A Sóton Assim como eu falei De blues agora não vem nem outra na cabeça Mas não é difícil participar de festival de blues Bem difícil Esse vai ser o primeiro até Olha só Que inteira voltado ao blues Ivan com a tua banda já Rodou também O que tu acha? Não Ainda não A gente está ensaiando e compondo Sim E tentando botar em festivais também Legal Obrigado gente pela participação Aqui no programa Obrigado gente Vamos fazer o convite Então Mississippi Delta Blues Festival Hoje, amanhã e sábado No Largo da Estação Férrea Em Caxias do Sul O programa de hoje Fica por aqui Nós voltamos amanhã Com mais atrações Do final de semana Tchau e até lá Falou então Um abraço Um, dois, três, vai Me diga quem não ganha Passaram os anos Me diga quem não ganha peso Ao juntar os fano Balança espelho Deixe-os de lado E pense no coração Cuide dele E viva na boa Sei que ninguém gosta Mas é interessante Trazer no rosto Marcas do tempo Viva em chá Não olha o inimigo Vaidoso Balança espelho Obrigado por ver E aí E aí E aí